Olá, amantes da jardinagem! Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, mergulharemos no fascinante mundo dos cactos e suculentas. Se você é um iniciante neste universo verde e espinhoso, ou se já é um aficionado por essas plantas peculiares, este guia será uma excelente fonte de informações e dicas para cultivar e cuidar dessas maravilhas botânicas. Prepare-se para descobrir tudo o que você precisa saber para ter sucesso com cactos e suculentas em seu jardim ou em sua casa. Vamos começar! O que são cactos e suculentas? Antes de mergulharmos nos cuidados específicos, é importante entender o que torna essas plantas tão especiais. Cactos e suculentas são adaptados para sobreviver em ambientes áridos, armazenando água em suas folhas, caules ou raízes. Isso os torna plantas de baixa manutenção e perfeitas para quem busca um jardim de fácil cuidado. Escolhendo as espécies certas, com uma ampla variedade de formas, tamanhos e cores, escolher as espécies certas é crucial. Algumas suculentas são mais adequadas para interiores, enquanto outras prosperam ao ar livre, em climas específicos. Vamos explorar algumas opções populares e suas necessidades de crescimento. Cuidados básicos Embora sejam conhecidas por sua resistência, cactos e suculentas ainda precisam de alguns cuidados básicos para prosperar. Falaremos sobre rega, iluminação, solo adequado e como evitar problemas comuns, como apodrecimento das raízes e pragas. Propagação e manutenção Uma das partes mais emocionantes de cultivar cactos e suculentas é a capacidade de propagá-los e expandir sua coleção. Vamos discutir métodos de propagação, como estaquia e sementes, além de dicas para manter suas plantas saudáveis e felizes a longo prazo. E aí está, pessoal! Espero que este guia tenha fornecido a vocês uma visão abrangente sobre como cultivar cactos e suculentas com sucesso. Lembre-se, essas plantas são incrivelmente versáteis e gratificantes de cuidar. Com um pouco de atenção e conhecimento, você pode transformar seu espaço em um oásis verde exótico. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais dicas de jardinagem. Até a próxima e feliz jardinagem!